Um texto muito bom da Anitta, que ela fala da estratégia do Bolsonaro para com artistas. E aí teve gente na esquerda, conta dessas que falaram, segue de volta, segue de volta, e a conta é que você não sabe se é de esquerda ou não. Essas contas começaram a distorcer o texto da Anitta. A Anitta fez um texto excelente, que vale para todos os artistas. Porém, a esquerda começou a distorcer isso, e a esquerda começou a cair nessa distorção, de maneira que favorece o Bolsonaro. Um print screen do Bolsonaro, a Anitta falou que temos que resgatar os símbolos nacionais e tudo mais. Vou deixar assim que dá para ler menor. Aí depois o Bolsonaro falou, concordo com a Anitta. Ele colocou a Anitta para ganhar engajamento, e usar o nome da Anitta para ganhar engajamento e provocar a Anitta, que ele sabe que a Anitta não gosta do Bolsonaro. Alguém falou, maluco, se eu sou a Anitta no próximo show no Coachella, eu meto um fora Bolsonaro só para irritar ele. A Anitta falou, é que a estratégia deles agora mudou. Eles estão com uma equipe de redes sociais mais jovem e descolada para justamente passar essa imagem dele. fazer o público esquecer as porcarias dele com piadas e memes na internet que façam o jovem achar que ele é um cara maneiro, boa praça. Então, nesse momento, qualquer manifestação contra ele por meio dos artistas vai ser revertido em forma de deboche pelas mídias sociais dele. Ou seja, um artista vai lá e fala, fora Bolsonaro, ele vai lá e debocha, e todo mundo, ah, 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 o Bolsonaro é engraçadão, não está nem aí para as críticas, oh, que cara maneiro. Essa é a estratégia do Bolsonaro, é isso que ele está fazendo com a própria Anitta. Aí ela fala, assim o artista vira o chato e mimizento, porque se o artista começa a ficar bravo, que o Bolsonaro está debochando, ele fala, ó, está vendo, o cara caiu, ó, aí ele usa aquele meme do Galvão, Galvão, fala Tino, sentiu, ó, ah, 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 sentiu a pancada, aí fica naquela. Aí ela fala, assim o artista vira chato e mimizento, e ele o cara bacana que leva tudo numa boa. As pessoas acabam esquecendo o que realmente importa, que é a forma como o país está caminhando para votar pela identificação de fã que você tem pela pessoa. As pessoas votam em quem é fã. O cara é fã do Bolsonaro, que acha ele engraçado e vota nele. Não pelo projeto, ou por como está o país hoje, comparado com quatro anos atrás, comparado com o governo Lula. Não, acho o Bolsonaro engraçado e vou votar nele. A Anitta falou isso. Aí ela fala, não faz diferença se você citou de forma negativa ou positiva, porque quando você cita de forma negativa, mais mídia ele alcança. Ela está falando dos artistas. Artistas. Não está falando de mim, não está falando do Lula, não está falando do Ciro Gomes, não está falando lá do Dora, de outros candidatos à presidência. Eles falam, artistas, não citem o nome do Bolsonaro dessa maneira, principalmente se ele começar a debochar de você, ignore, ignore, continue lá falando, muda Brasil, vamos mudar, mas sem ficar citando porque você vai se tornar o chato e ele vai virar o engraçadão da história. Ok. O que começou, alguns perfis, é bolsonarismo infiltrado, viu? Começaram a falar que a esquerda não pode mais falar o nome do Bolsonaro. Não, você não fale mais o nome do Bolsonaro. Aí o pessoal que é de esquerda mesmo começou a acreditar. Durante a campanha de difamação contra a Dilma, o Lula e o PT, o nome da Dilma, do Lula e do Partido dos Trabalhadores era citado na mídia praticamente 24 horas por dia. Porque pra você demonizar alguém, você tem que falar o nome da pessoa. Senão a pessoa não sabe. Olha, roubaram um bilhão do Ministério da Educação. Quem foi? Ah, foi o Coiso. Quem é o responsável pelo arroz tá caro, o feijão tá caro, tá tudo caro. Você tem que falar, é o Bolsonaro, tem nome. Se você não falar, você tá ajudando ele. Ah, a Eneita falou dos artistas. As pessoas distorceram e boa parte da esquerda acreditou e tá caindo nessa. Eu até fiz um post falando sobre o Bolsonaro. Agora vai liberar um bilhão pra projetos pró-armas da Lei Rouanet. Um bilhão pra donos de clubes de tiro. Todos os comentários. Eu coloquei isso no Twitter. Aliás, siga-me lá. Todos os comentários praticamente. Sete ou oito dizendo, ah, você falou o nome do Bolsonaro, eu não vou curtir. A pessoa foi completamente alienada e doutrinada por meia dúzia de bolsonarista infiltrado na esquerda que pegou o que a Anitta falou, distorceu e agora é praticamente proibido criticar o Bolsonaro. Você tem que falar, gírias, ó, o inominável. Vai lá no meio da rua pra uma pessoa desempregada que tá lá procurando emprego lá na fila do osso e fala, não, é que o Coiso aumentou a inflação. É culpa do inominável, hein? Não, vamos substituir o fora Bolsonaro por Lula sim. Sou completamente a favor de toda campanha que fala a favor do Lula. Mas tem uma coisa, vamos lá falar do roubo de um bilhão no Ministério da Educação falando do Lula sim. Não dá. Você tem que falar do Bolsonaro, foi ele que roubou, não foi o Lula. Quando a esquerda começa a se mobilizar em não fale o nome do Bolsonaro, é exatamente tudo isso que o Bolsonaro quer que você faça. Que você pare de falar o nome dele pra criticá-lo. Mas você não é Anitta.